Música Estamos na 11ª temporada do Desafio Profissão. Um programa da equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do Nasce Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. O episódio de hoje participará da série Trabalhando no Exterior. E vamos falar da educação física de um profissional que mora em Lisboa e trabalha em Lisboa. É o Tiago Passos, que é bacharel em esporte pela USP, mestre em promoção e prevenção de lesões pela Universidade da Califórnia, na Pensilvânia. É dono de um estúdio de personal training em Lisboa e trabalha com formação de treinadores brasileiros e portugueses nas modalidades presencial e online. Tiago, eu agradeço a sua participação e conte para a gente como é que foi esse início. Como é que você escolheu educação física ao final do ensino médio? Bom, obrigado por me ter aqui. Eu escolhi meio por não saber o que eu ia escolher. Eu era um cara que vinha do esporte, jogava futebol. E eu acho que eu tive uma identificação muito grande com o lance de grupo, de aceitação naquele momento. E achei que aquilo poderia ser um caminho bom para mim. Só que a educação física no Brasil é um lugar um pouco inseguro em relação a uma carreira, né? Porque é uma área pouco valorizada, uma área que dentro da classe médica, da saúde, a gente seria quem começa lá embaixo. Então, o valor que se é dado a isso era uma coisa que me criava muito ansiedade. Mas é essa hora que a sua formação, os seus pais te ajudam. E eu fui falar com o meu pai em relação a isso. Falei, pô, pai, não sei o que fazer. Será que isso é uma coisa certa? Que futuro vai garantir? Ele falou assim, cara, se você for bom naquilo que você faz, qualquer área que você decidir ir para a sua vida, você consegue ter uma vida, tipo, confortável. Mas seja bom naquilo que você é. E você sabia a diferença do bacharelado para o curso de educação física e a licenciatura? Não, não tinha nem ideia que existia. Eu fui atrás da educação física e descobri que tinha uma área que lidava mais com o esporte profissional. Isso me chamou muito mais atenção, porque não era o meu interesse ser educador físico. Trabalhar com a pedagogia simplesmente não era a área que eu tinha interesse, que é a área da minha mãe, que ela é pedagoga também. Mas hoje em dia eu descubro que eu fui para essa área porque eu queria ser educador, eu não queria ser um treinador, não era... O fitness não era a minha grande paixão, mas a minha grande paixão é educar, é trabalhar com pessoas. Então eu poderia ter muito bem ido para a área da educação física também, que eu acho que estaria garantido a minha paixão. Mas aí eu descobri que tinha essa área de formação técnica para trabalhar com atletas, trabalhar a parte administrativa, a parte da preparação física, a parte do marketing esportivo, a parte jurídica, tudo isso que envolve o esporte profissional. Isso me chamou muita atenção e eu vi uma possibilidade maior do que simplesmente ser professor quando você passava por essa formação na Universidade de São Paulo, que englobava muita coisa relacionada com você organizar um evento. Então você tem todo esse know-how em relação a organizar, toda a parte da ciência acadêmica que a gente poderia trabalhar. Mas ele me fez ver um pouco mais um mercado que financeiramente poderia ser mais viável porque você poderia ir em muitas direções que não era só a educação física escolar. Então me chamou mais a atenção porque eu achei que poderia abrir um leque de possibilidades maior para mim. E hoje em dia eu vejo que sim, me fez olhar para a minha área, com um pouco fora da caixinha, com um leque um pouco mais diverso, que foi interessante hoje em dia, olhando, acho que foi interessante para mim. E você já tinha ideia de ir para o exterior, trabalhar no exterior? Quando você escolheu, não? Eu sabia que o mercado de preparação física para atletas nos Estados Unidos ele era muito mais atrativo que no Brasil porque nos Estados Unidos você tem todo o trabalho do esporte universitário que é muito valorizado, a formação deles é muito boa. E eu entendia que esse era um caminho que tinha um campo de trabalho muito maior porque toda universidade nos Estados Unidos tem essa formação atlética muito boa, né? Que todo o lance das bolsas escolares, toda oportunidade para muita gente estudar nos Estados Unidos está relacionado com a bolsa de atleta. Então eu sabia que tinha uma formação que no Brasil não se fazia muito. No Brasil ou você era educador físico ou você era professor de academia. Mas a parte de formação de preparação física, de preparação técnica do esporte, a gente não era tão forte. Então eu sabia que tinha um mercado para trabalhar. Então eu sempre visualizei essa ideia de ir para fora. É uma coisa que desde que eu estava no último ano da faculdade eu fui, tipo, fazer, passar perrengue nos Estados Unidos, trabalhar em fábrica, trabalhar em restaurante, ir para banheiro, trabalhar, fazer os trabalhos do imigrante, entregar pizza. Eu fui fazer essas coisas como maneira de testar as águas lá fora. Mas nesse momento, tudo que eu juntava de grana trabalhando qualquer trabalho que eu conseguia arrumar era para ir na universidade e comprar um crédito porque eu queria saber se academicamente eu conseguia acompanhar as coisas que eu já sabia academicamente no Brasil. Então eu ia lá na... Eu fui morar em San Diego um período e eu ia na UCSD ou SDSU e comprava um crédito de fisiologia do exercício. E passava, tipo, todo dia... Eu tinha um dia off na semana, então eu trabalhava a semana inteira em dois empregos. Eu trabalhava na fábrica, eu trabalhava no restaurante, seis dias na semana. No meu dia de folga eu ia para a universidade e eu ficava tentando aprender uma coisa que eu já sabia para testar o meu inglês. E isso fez com que eu me olhasse para o mundo acadêmico lá fora como um caminho viável também da galera que trabalha com a preparação física e tal. E seu visto era de estudante? O Sérgio Mediante é legal. Não, o meu visto foi várias coisas, viu, Silvio? Mas inicialmente não. O meu visto era um sofá na casa de uma pessoa que falou tem um sofá aqui em casa. Eu fiz uma vaquinha com a minha família, com meus tios. A primeira vez eu fui com 500 dólares na mão e um sofá. E passei seis meses tentando descobrir o que eu podia fazer. Daí depois voltei para o Brasil, terminei a faculdade, né? Faltavam alguns créditos. Eu tranquei a faculdade e eu tinha uma dificuldade grande com números, então eu não consegui... Na bacharel em esporte, as matérias que eu fiquei foram economia, estatística e alguma outra que era na pole também. Então eu tive dificuldade muito grande de passar nessas matérias que não eram o meu forte. Então eu voltei, daí arrumei um emprego em São Paulo e uma pessoa que eu trabalhava em São Paulo mudou para Nova York. E quando ela estava lá, eu ajudei ela um pouco a entender se ela se mora fora. Quando ela chegou lá, ela falou que tem um sofá também. E me ofereceu um sofá. Então o meu visto das duas vezes que eu fui foram na forma de um sofá. E daí depois você vai achando o seu caminho e eu me legalizei, eu peguei visto de trabalho, peguei green card e hoje eu sou americano, me naturalizei americano, consegui tirar passaporte e meus filhos são americanos, minha esposa é americana, brasileira, de Jundiaí também, que eu sou de Jundiaí originalmente. A gente é um casal que se conheceu no shopping em Jundiaí, mas a gente conseguiu fazer essa trajetória de conquistas, de conseguir me sair, de achar um caminho que me fez lutar e encontrar um jeito de se virar. Quer dizer, você entrou com visto de turista? De turista, é. De turista. E aí ficou como imigrante legal? Fiquei dentro das regras sempre. Tipo, eu ia vencer meu visto, eu voltava para o Brasil, renovava o visto de turista. E tentava mostrar o meu valor onde eu estava, até que eu mostrei para os caras, falei assim, meu, vocês viram o meu valor? Eu consegui um emprego numa academia, tentando, 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 eu achei um jeito. Por exemplo, eu tinha um documento que seria o CPF americano, porque quando eu morei em San Diego, você precisa tirar o CPF de imigrante para poder tirar carta. Então, eu estava registrado no sistema americano, daí eu usei esse número para conseguir esse emprego, e nesse emprego chegou a hora que eu ia expirar o meu visto, e eu propus para eles, falei assim, olha, tipo, eu preciso do visto de trabalho. E os caras não sabiam nem o que significava isso, era uma academia em Manhattan, no Upper East Side. Eles falaram, cara, eu não sei o que quer dizer isso. Eu falei, deixa para mim, se vocês falarem que me aceitam como empregado, eu corro atrás, eu acho um jeito de pagar o processo, eu acho advogado, eu entro na justiça, eu tiro esse visto, eu só preciso que você assine um papel para mim, alguma hora você assina um papel para mim. O cara falou, beleza, se não vou ter custo, eu assino para você. Daí achei o meu caminho, achei um advogado que morava do outro lado da rua, da minha casa, um cara que trabalhava com a galera porta de cadeia mesmo. E esse cara conseguiu criar um caso para mim, para conseguir um H1B, que é o visto de trabalho. E eu passei alguns anos trabalhando nesse lugar, até eu achar uma outra pessoa, que era um quiropata, que eu tinha uma maneira de trabalhar um pouco diferente dos personagens lá, nos Estados Unidos, os personagens, muitas vezes, eles não têm uma ambição de carreira. O personal trainer muitas vezes é o trabalho que ele faz até ele achar qual o trabalho ele realmente vai fazer. Então o cara faz um curso de final de semana, o cara tem um corpo bacana, a menina é uma menina magninha, atlética e tal, ela começa a treinar pessoas. E eu vinha de uma formação já acadêmica, eu tinha um desejo de que isso fosse a carreira. Então eu trabalhava numa academia, mas eu pegava e eu me envolvia com o aspecto clínico da vida das pessoas que eu treinava. Então eu marcava uma consulta com os médicos dos meus clientes, para eu poder falar para o médico que eu estava no lado dele, para ajudar o paciente dele com o que ele precisasse. Então os médicos começaram a me ver como uma ferramenta boa para navegar com os clientes dele. E como ninguém fazia isso nesse ambiente que eu estava, não nos Estados Unidos, mas nesse ambiente que eu estava, os médicos falavam, meu, você tem que sair dessa academia, você ganha mal, vai trabalhar por conta, vai ser personal trainer na casa das pessoas. Eu falei, mas eu preciso do visto de trabalho. E daí o cara, não sei se ele cometeu um erro, mas ele ofereceu e falou assim, ué, mas posso fazer alguma coisa para você? Eu falei, se você assinar o papel, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, você só precisa assinar o papel. Daí eu fiz de novo o mesmo processo, eu consegui outro green card através de outra pessoa. E daí, quando você tem o número de anos no green card, você tem que tomar uma decisão se você quer tentar ser um naturalizado americano, você precisa tomar essa decisão. E daí a gente decidiu, nesse momento a gente já teve filhos que nasceram nos Estados Unidos, então nossos filhos eram americanos. e a gente achou que era uma coisa... Passamos por 11 de setembro, passamos por alguns pepinos na nossa vida que a gente tinha um pouco de medo em relação a... Talvez seja bom a gente ter o mesmo passaporte dos nossos filhos. Então a gente pegou e decidiu abraçar a calma. Estamos falando aí de quantos anos? Vamos fazer um pouco dessa historinha do... Eu passei 18 anos em Nova York. Nesse esquema? Eu passei, eu fui em 2000, nesse esquema. Eu passei, eu cheguei em maio de 2001, a minha esposa chegou em agosto de 2001, e 11 de setembro foi o primeiro dia de trabalho dela. Opa! Aquele fatídico, 11 de setembro. Aquele dia. Então a gente teve que tomar uma decisão em relação a se a gente fugia dali ou se a gente ficasse, se a gente ficaria. Mas ficando, a gente ia ficar de verdade, a gente acabou passando 18 anos lá. E eu vi que você trabalha, inclusive, com atores e atrizes de musicais no preparo, na preparação física. Fale um pouco sobre isso. Nos Estados Unidos, né? É, a gente... Eu trabalhava numa... Academia, onde a gente fazia a preparação de golfistas. Eu tenho uma especialidade em golf, que eu achei que era um mercado muito bacana de se trabalhar, porque é um mercado onde você trabalha, a pessoa envelhece, você continua trabalhando com a pessoa, né? Porque o golf é um esporte e o cara consegue jogar durante anos. Então é um mercado muito bom, porque você se mantém junto com essa pessoa durante muito tempo. E nesse estúdio de golf, era um estúdio seleto em Manhattan, no Sorro, e muitos atores de Marvel, dos musicais da Broadway, do cinema em geral americano, eles treinavam nesse lugar. Então a gente fazia a preparação física de filmes ou a preparação física normal deles durante todo esse período. Então era uma coisa, tipo, surreal, muitas vezes, né? De você estar trabalhando diretamente com pessoas que você era completamente impensável de estar trabalhando com essas pessoas. Então era, tinha uma áurea de Nova York divertida, né? Uma coisa de, do Hollywood, que muitas vezes a gente nem pensa estar chegando ali, mas você tem uma chance de perceber que essas pessoas são pessoas normais, como a gente, que tem os mesmos problemas, as mesmas dores nas costas, as mesmas dores no joelho, são só pessoas normais, mas eles vêm de uma tela grande, né? A nossa relação com eles é um pouco diferente em relação a isso. Então era interessante ter tido essa oportunidade, desse American Dream, mas no final do dia, as grandes conquistas são outras, né? As grandes conquistas são a família, estar conseguindo ter uma vida mais tranquila hoje, ter saído daquela coisa de Nova York, que foi incrível enquanto foi, mas agora em Lisboa dá uma acalmada um pouco melhor e dá um valor para algumas outras coisas na vida também. E como foi a saída para Lisboa? Esta mudança para Lisboa? Foi bem uma busca por uma coisa mais tranquila. Nova York é muito legal, Nova York te prepara para qualquer coisa profissional e de vida mesmo, né? É uma vida muito intensa. Mas é uma vida muito intensa. Então chega uma hora que aquilo começa a ter um valor negativo em relação à intensidade, à dedicação, ao 100% o tempo todo. você não consegue mais cobrir os custos de estar ali, então você trabalha o seu dia inteiro simplesmente para poder estar ali, porque você só está pagando o custo de estar ali, né? Então, tipo, depois que você tem filho, você já não aproveita mais a Nova York da noite, a Nova York dos shows, a Nova York de quando você é jovem, você aproveita. Então a gente estava procurando um lugar mais tranquilo, a gente estava procurando um lugar onde pudesse criar nossos filhos de uma maneira mais saudável. Essa é a verdade, tipo, ter mais espaço, ter mais sol, que foi uma coisa que a gente penou muito pelo frio, né? São oito meses de frio em Nova York. E o frio extremo, muitas vezes. Então eu trabalhava de bicicleta, sabe? Eu ia trabalhar, eu começava às 5h15 da manhã de bicicleta. Tinha no inverno, então às vezes chega uma hora que aquilo começa a ter um custo para a sua saúde, para a sua saúde mental. E daí a gente veio visitar a Lisboa, minha esposa pegou um trabalho aqui, ela veio um dia, ela falou, cara, eu acho que eu sei de onde a gente veio, né? Tipo, ela veio aqui e Jundiaí é uma cidade com uma formação histórica bem bacana, né? Então quando a gente veio para Lisboa, a gente entendeu de onde que são as calçadas de Jundiaí ou como é feita a praça do Coreto. E a gente descobriu que vem tudo daqui, tipo, ipsilíteres, né? Então, tipo, a gente entendeu que poderia ser um lugar bacana para ter uma qualidade de vida um pouco mais humana, né? Um pouco mais bacana para as nossas crianças. E a gente decidiu colocar tudo num container, um container, pegou o avião, veio para cá, enquanto o container estava no mar, a gente descobriu o que a gente ia fazer. Mais uma vez. Tipo, não foi no sofá dessa vez, mas foi meio que vamos ficar em Airbnb até a gente descobrir o que a gente vai fazer. E a gente foi... Daí deu a pandemia, né? Eu cheguei aqui em agosto, em março, fechou tudo da pandemia. Então a gente passou a pandemia inteira num lugar muito mais tranquilo do que foi em Nova York, né? Porque ela foi assustador por lá. Então aqui foi uma benção para a gente estar aqui devagarzinho se adaptando, onde todo mundo estava, tipo, numa situação controlada. Então a gente não teve a pressa de ter que integrar, ter que fazer acontecer. A gente teve um tempo de adaptação com uma intensidade ideal para a gente naquele momento. E daí... E estamos aqui. E estamos aqui tentando... E como foi a adaptação profissional? A adaptação profissional aqui em Portugal é complicada, porque se a nossa área no Brasil já é mal valorizada, aqui em Portugal, personal training, né? Porque eu trabalho como personal training aqui, aqui ainda é menos valorizada aqui no Brasil. Então eu vejo que você tem academias grandes que dão um valor muito baixo para o professor, o professor de sala. É uma cultura que gosta de fazer a coisa outdoor, né? Caminhar no parque, a praia, a caminhada no Tejo, no Tejo, né? Então é uma cultura de fazer coisas fora. Então o ambiente de academia é um ambiente que não é tão o comum para eles e o meu modelo é um modelo completamente diferente do mercado. Então eu acabei de abrir minha academia e entrou o verão. Ninguém treina no verão. Então eu estou há 10 dias de começar o meu business de maneira oficial. Então eu acho que a gente vai ter que falar daqui um mês de novo, Silvio, para poder falar se está funcionando a minha ideia ou não. Mas basicamente... Você criou uma academia, é isso? Eu abri um estúdio. Um estúdio? Chama estúdio? Ah, isso é uma sala. É um estúdio de treino de grupo. É uma sala. É uma sala onde eu tenho os pesos. Eu uso uma metodologia que eu criei baseada em tudo aquilo que eu estudei esses anos na Suécia, nos Estados Unidos, no Canadá. E eu sempre fiz formação de profissionais brasileiros desde 2004. Então eu sempre ensinei treinadores o que fazer em relação a metodologias, exercícios, linhas de trabalho. E daí decidi voltar a trabalhar com o consumidor final. Então eu abri um estúdio de 40 metros quadrados e basicamente quero dar aula em grupos para... Grupos de até 6 a 8 pessoas. Então ensinar a eles como levantar um peso, como se exercitar de maneira correta, para trabalhar com o mercado de meia-idade para cima. Então o meu mercado é 35 para cima, que não gostam de academia, mas que gostam de boa música, que gostam de bom vinho e que gostam de boa comida, porque é disso que a gente vai estar falando aqui. E tentar criar um ambiente onde haja uma interação. Eu acho que essa coisa de ser brasileiro aqui em Portugal é muito valorizada. Por um lado tem uma resistência, mas por outro lado a alegria e a comunidade e o lance da integração do brasileiro é uma coisa que aqui o português gosta de fazer parte da festa. Então eu quero criar algo que seja uma coisa pequena com uma comunidade de pessoas interessantes que façam com que as pessoas voltem aqui porque as pessoas são interessantes. E nesse meio tempo a gente faz um exercício ou outro porque a gente sabe que é importante, a água bateu na bunda e não tem mais o que fazer depois de uma certa idade. Então é basicamente tentar criar um ambiente onde a gente consiga fazer aquilo que a gente realmente tem que fazer porque o tempo não para. E essa parte a gente tem que fazer pela gente. Quer dizer, você, além de ser um profissional da educação física, virou o que hoje se chama um empreendedor, um empresário, e você espera que esfriando o tempo elas apareçam. Isso, os alunos, você chama de alunos, apareçam. Eu chamo de clientes. Para mim são clientes. Eles são meus clientes. Eles são meus clientes. Eu uso um componente educacional e quero que eles sejam meus clientes, mas que se comportem como alunos que vão sair daqui com uma coisa que vai passar a ser deles, que é algum tipo de conhecimento. Mas eles são meus clientes. Eu acho que a mentalidade americana, aqui em Portugal, que é um mundo acadêmico dentro da minha área muito mais forte do que o mundo comercial, aqui eles gostam de chamar de alunos. Mas, eu acho que a mentalidade que eu venho dos Estados Unidos faz com que eu olhe para eles como clientes. E para mim, como cliente, eu não quero pensar só em ensiná-los. Para mim, como cliente, eu quero oferecer a melhor experiência possível para eles. Dentro das coisas que eu ofereço é ensinamento. Mas para mim é mais importante causar uma experiência. Eu acho que faz 25 anos que eu faço isso e já entendi que a parte do exercício em si, a parte de qual o músculo que faz, qual que é o exercício certo, o melhor exercício. Isso é uma coisa tão pequena em relação ao lance da interação interpessoal, ao lance de você estar realmente se importando pela pessoa e realmente querendo que ela esteja tendo vantagem, tirando vantagem dessa oportunidade. mas o se importar é o meu business, mais do que o ensinar a fazer exercício. Temos dois minutos. O que que falta aí no exterior em relação ao Brasil? Profissionalmente ou... Não, na vida, na vida de uma pessoa que mora no exterior. Falta alguma coisa? Eu acho que a coisa que mais falta vai ser sempre a minha família e meus amigos, né? Mas depois de tanto tempo fora do Brasil, eu não... Eu tenho uma dificuldade muito grande de olhar para as fronteiras e determinar que o que tem dentro daquela fronteira não tem dentro dessa fronteira. Eu olho por todo como uma coisa que hoje em dia você tem tudo o que você quiser. E eu acho que a experiência que você cria é aquilo que você quer ter ao seu redor. Então, tem muita gente que vem para fora e continua nunca tirando a cabeça do Brasil. Então, ele acha que aqui é muito ruim porque não tem o que tem lá. Eu falo assim, cara, se você quiser ficar com essa experiência no Brasil, fica no Brasil. Se você vai viver em outro lugar, aprenda a admirar as coisas de fora, volte para o Brasil quando você senta a falta das coisas do Brasil, mas eu tenho uma coisa muito mais de se eu estiver no Brasil eu vou curtir para caramba, mas se eu estiver aqui, eu vou estar curtindo aqui e eu não tenho muito essa coisa, fora a família e amigos, eu acho que essa é a grande falta. Eu prefiro olhar para as coisas positivas que eu tenho nos lugares que eu estou e falar assim, caramba, que incrível que eu estou com isso perto de mim aqui agora e vou fazer tirar vantagem disso. Eu não sei, talvez seja um pouco frio demais para ficar olhando para as coisas que me faltam, mas eu tenho muita gratidão pelas coisas que eu tenho, então eu olho muito mais para essa oportunidade da vida que eu tenho hoje me preencher muito bem, então, acho que família e amigos. Muito bem, eu agradeço as suas contribuições e até o próximo desafio profissão. E até o próximo desafio profissão. E até o próximo desafio profissão.